Música 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 Sua vez em nós, o amor de Deus está Vamos conversar, se não é a minha terra É de me animar, morar, salvar de lá Não tem nada, mas é de ser aqui também Mas salva aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada, tenta me esperar Só pra ganhar um tempo de uma noite antes de dormir Daqui não é diferente, de vez mais você não sente Vamos fazer a saudade, olha aqui pra cima Só pra ganhar um céu, a minha alice é minha Que eu muitas vezes gostei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mas eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo